A lei 8080 de 1990 é uma lei orgânica da saúde porque dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organizando o funcionamento dos serviços correspondentes, além de dar outras providências. Conforme o artigo 1º, essa lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Conforme já vimos anteriormente, fazem parte do SUS aquelas pessoas que compõem o poder executivo na área de saúde. São as pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração direta. No nível federal seria o Ministério da Saúde e seus órgãos. A nível estadual as secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes, caso tenham nomes diferentes, e seus órgãos da administração direta. E a nível estadual, dentro do poder executivo, as secretarias municipais de saúde e todos os seus órgãos da administração direta. Além disso, nos três níveis de governo, órgãos da saúde que compõem a administração indireta vão fazer parte do SUS. Além disso, conforme lemos na Constituição Federal de 1988, existem aquelas pessoas pessoas da área privada, os particulares, sejam elas pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, que a partir do princípio da complementariedade do setor privado, podem fazer parte do SUS. A saúde é um serviço público e todo serviço público é aquele que a lei assim o determina. Os serviços públicos são aqueles cuja titularidade exclusiva é do Estado. Significa dizer que o Estado retira a opção da sociedade de exercer determinadas atividades, como, por exemplo, os serviços de transporte coletivo, os serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, de telefonia, dentre tantos outros. Acontece que a própria Constituição, ela vai excepcionalizar dois serviços públicos devido à sua relevância. São esses serviços à saúde e à educação. A saúde e a educação são serviços públicos excepcionais, portanto, porque possuem dupla titularidade. São atividades que a lei permite que sejam executadas tanto pelo Estado quanto pelo setor privado, sem a necessidade de uma concessão ou permissão de serviços públicos, como acontece com os demais. Ocorre que o Estado, ele vai ter algumas funções exclusivas, como, por exemplo, a regulamentação, a fiscalização e o controle de todas as ações e serviços de saúde. Quanto à execução dessas ações e serviços, elas podem ser feitas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Quando o Estado executa ações e serviços, ele o faz através do Sistema Único de Saúde. Através dos órgãos que compõem a administração direta e através dos entes que compõem a administração indireta. Só recordando, são entes da administração indireta as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, e as fundações públicas e empresas estatais, que são consideradas pela maioria da doutrina pessoas jurídicas de direito privado. A iniciativa privada executa as ações e serviços de saúde sem a necessidade de permissão ou concessão, mas isso não os isenta de seguir uma série de normas de funcionamento, normas éticas expedidas pelo próprio Estado. O artigo 2º dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A saúde é um direito fundamental que se confunde com o próprio direito à vida, e a Constituição defende uma vida digna. A dignidade da pessoa humana, ela pode ser considerada como um dos princípios supremos tutelado pelo nosso ordenamento jurídico atual. O parágrafo 1º do artigo 2º vai explicitar quais são os deveres do Estado, deveres que nós já estudamos quando dá a leitura da Constituição Federal de 88. O primeiro dever do Estado está na garantia da formulação e execução das políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos. A execução de todas as políticas econômicas e sociais está relacionada aos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Se educação, cultura, alimentação, transporte, obras públicas, dentre outros exemplos, são todos fatores condicionantes e determinantes da saúde, é lógico que a execução de todas as políticas econômicas e sociais relacionadas cada uma a esses temas estará relacionada diretamente aos níveis de saúde da população brasileira. O segundo dever do Estado é o estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação da mesma. A igualdade de acesso universal a ações e serviços de saúde, ela deve ser sempre lida sobre a ótica da equidade, questão que também já trabalhamos quando do estudo da Constituição Federal. Já o parágrafo segundo, ele prevê que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da própria sociedade. Conforme já foi estudado também, a República Federativa do Brasil, criada pela Constituição de 88, é um Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, o Estado e a sociedade vão ter responsabilidades na condução das decisões políticas que organizam o país.